Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Ontem nós publicamos um vídeo caindo do céu para aposentados e pensionistas do INSS. Essa dinheirama toda que se colocam todos os dias nas contas dos aposentados e pensionistas do INSS. Vejam a falta de respeito que tem com os idosos do nosso país. Realmente o idoso no país ele é desrespeitado. A gente vê isso nas filhas dos bancos. A gente vê isso quando entra em um coletivo pelo tratamento que a sociedade dá aos idosos, pelo tratamento que o governo dá aos idosos e nas atitudes de pessoas que vivem às custas dos aposentados e pensionistas. Quando eu falo às custas é literalmente. Eles vivem do dinheiro que eles ganham com as mentiras que eles soltam para os aposentados e pensionistas. Disseminou-se em toda a plataforma do YouTube que todo dia deve cair dinheiro na conta do aposentado e pensionista. E há pessoas que continuam sendo enganadas e sempre voltam aos mesmos canais para chamar pessoas de doutoras sem serem doutoras para novamente ouvir as mentiras e até agradecer. Vejam aqui esse comentário de Risolangela Flores. Eu já fui várias vezes e passei por vergonha. Ela quis dizer que ouviu essa notícia, viu no vídeo que tinha dinheiro na conta dela e ela foi ao banco sacar esse dinheiro e passou vergonha. Não só Risolangela passou vergonha. Uma senhora também foi ao banco e foi preciso que o gerente convencesse que ela não tinha nenhum dinheiro depositado na conta. Aconteceu aquele caso daquele cidadão de mais de 80 anos que estava acusando o filho caçula de estar lhe roubando. Todos os dias ele via que colocavam dinheiro na conta dele e no final do mês o filho que ia receber o dinheiro por ele apenas passava para o pai o dinheiro que estava no banco, os mil e cem reais. E o cidadão de idade começou a desconfiar do próprio filho caçula que o filho o estaria roubando. Tudo isso por conta dessas fake news. O YouTube não toma providência e agora você vê o vídeo está lá a foto de William Bonner como se a Rede Globo fosse a responsável pela notícia. E sempre dizem foi publicado em Diário Oficial da União. É claro que todos os dias textos são publicados no Diário Oficial da União. Projetos, porém nenhum com respeito a dinheiro na conta dos aposentados e pensionistas. Então, como vocês podem ver, há um desrespeito total. Esse pessoal usa, em alguns casos, a logomarca da Rede Globo de televisão ou as fotos de William Bonner e Renata Vasconcelos para tentar dar credibilidade nessa notícia que ele está dizendo. Todos os dias, você abre esses vídeos, tem lá notícia. Depositado tanto na conta do aposentado e pensionista. E a gente sabe que não é verdade. Não foi publicado nada em Diário Oficial da União com respeito a esse 14º salário, esses R$ 2.200,00. que não há nenhuma previsão que vá ser publicado, que vá para a Diário Oficial da União ou para a sanção do Presidente da República. Esses projetos do 14º salário, tanto o que está lá no Senado Federal e a autoria do senador Paulo Paim, quanto os dois que estão apensados na Câmara dos Deputados, continuam como estavam nas mesmas comissões. Nada mudou. Nem poderia ir para o Diário Oficial da União. Só vai para o Diário Oficial da União depois que o Presidente da República sanciona. Aí o Diário Oficial é como se fosse um carimbo. É uma publicação mostrando a sociedade e agora é uma lei. Por mais que a gente mostre que tudo isso é mentira, as pessoas continuam acessando esses canais e até adoecendo. Quando não partem para as chamadas sensacionalistas, dizendo que o cidadão terá o benefício cortado, agora virou moda no YouTube todo santo dia colocar dinheiro na conta dos aposentados. E eu lhe faço uma pergunta. Você, meu amigo, que está me assistindo agora, que é aposentado como eu sou, você já tirou algum dinheiro dessa fortuna que colocaram na sua conta? Deixe um comentário neste vídeo. Faça o seu comentário. Diga o que você acha com respeito disto. A minha opinião é a mesma e não vai mudar. Eu acho uma grande falta de respeito. Pessoas tentam enganar. Algumas conseguem enganar. Cidadãos de idade, muitos não têm a devida noção do que está acontecendo. E até dizem, obrigado, doutora. Obrigado de quê? Não posso agradecer uma pessoa por estar mentindo. E como diz a minha amiga lá, nas Alagoas, em Maceió, a mentira dá coceira. E realmente é verdade. O pessoal que mente se coça muito. Dê uma olhada e veja se nós não estamos falando a verdade. Meus amigos, nós estamos no dia 16 de julho. Vejam que neste mês de julho, semana passada, o que entrou na conta dos aposentados foi a antecipação ou a segunda parcela do décimo terceiro salário para os que recebem mais que um salário mínimo. E parou por aí. Existe o artigo 29, mas não é para todos. Para pessoas que tenham direito, que nessa época trabalhavam e assim por diante. Existem as RPVs e precatórios também que não é para todos. Para aqueles que entraram com uma ação contra o INSS e ganharam essa ação. Transitado em julgado, o INSS não pode mais recorrer. Ou revisões, como é o caso do buraco negro, buraco verde, revisão da vida toda e assim por diante. Então, como vocês podem ver, não é para todos. E eu sempre assisto os telejornais do país para me informar do que está acontecendo. E eu nunca vi o William Bonner ou Renata Vasconcelos falando sobre esse décimo quarto salário que já foi publicado, que está no Diário Oficial da União. Eu vejo sempre os mesmos políticos que já vão em canais de amigos levar tapinhas nas costas e falarem as mesmas as mesmas ladainhas que estão falando desde 2020. O ano passado nós apoiamos porque nós achávamos que esse pessoal realmente estava lutando em favor dos aposentados. Sabemos agora que eles não lutam pelos aposentados. Eles lutam pelos próprios interesses. já estamos na metade do mês de julho. O Congresso Nacional sai dia 18 do recesso parlamentar. Só volta dia 1º de agosto. Não tem nenhuma previsão para que dinheiro caia na conta dos aposentados e pensionistas. Porém, todos os dias é 3 mil reais, é 4 mil reais, é 8 mil reais. Agora disseram que saiu em Diário Oficial da União 2 mil e 200 reais. É claro que não. E nem poderia ser assim para 87% dos aposentados e pensionistas se o 14º sair sairá 1.100 reais este ano. Chegaria a 2.200 se juntássemos o salário do cidadão mais o 14º salário. Vejam bem, não é 2.200 para todo mundo, como dizem por aí. Seria o mesmo salário do cidadão até 2 mil reais. Quem ganha salário mínimo receberá mais ou receberia mais um salário mínimo. Então, essas pessoas que estão sendo enganadas deveriam voltar a esses mesmos canais e perguntar meu amigo, minha amiga, cadê o dinheiro que você disse que estava na minha conta? Onde está esse dinheiro? Porque essa conversa já vem desde o começo do ano e agora principalmente parece que todo mundo agora quer ajudar o aposentado e pensionista colocando dinheiro nas contas. Pelo menos na minha conta não chegou nada disso e nem vai chegar e eu tenho consciência disso. Eu já recebi a minha segunda parcela agora no mês de julho e sei que este ano não tem mais nada a não ser a não ser que consiga-se aprovar alguns desses projetos. Um deles está no Senado Federal parado desde que chegou lá. Nem notícia continua paradinho desde a data que chegou. O projeto de lei que o senador Paulo Paim é o autor fez um ano que chegou no Senado Federal e continua parado no mesmo local. Eu até fiz um bolo comprei um bolo de aniversário e nós cantamos parabéns para você. Até convidei o autor do projeto para participar infelizmente ou felizmente ele não veio participar. O projeto ou os projetos que estão na Câmara dos Deputados continuam na mesma comissão sem previsão e a pessoa vai e diz publicado em Diário Oficial da União 2.200 reais para todos. É uma grande mentira e mentira da coceira. Então esperamos que com este vídeo tenhamos tirado dúvidas dos nossos amigos. Vocês que foram iludidos por esses canais voltem lá e perguntem ao cidadão ou a cidadã onde está este dinheiro? Porque a gente não consegue ver é um dinheiro fantasma? Claro que não. Tudo isso é apenas para dar visualização ao canal. Esse pessoal já viu que é fácil ganhar dinheiro às custas do sofrimento dos idosos e aposentados. Pessoas se deslocando para os bancos atrás desse dinheiro que não existe. Mais uma vez pessoal não tem nada disso nada disso é verdade e William Bonner e Renata Vasconcelos deveria processar esse pessoal que coloca a foto deles a logomarca da Rede Globo por tentar fazer com que a população pense que esta informação partiu da Rede Globo de televisão ou dos apresentadores Renata Vasconcelos e William Bonner hoje é sexta-feira dia 16 de julho de 2021 muito obrigado a todos A e to a Tchau.